Eu não mando coisa pro boy, vida Com as minhas coisas vi e eu não me subo em nível Eu faço minha grana como tem Mas não vou deixar mais a grana me ter Eu juro, mano, eu tô sempre cansado Aê, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Vou fazer reação de mais uma faixa do álbum Que vocês estão me pedindo enlouquecidamente Que chama Limbo, áudio oficial E play Essa imagem já tá como? Não é uma foto É uma imagem Em movimento Pode ver o mar mexendo, né? Amor caminha só é um desafio Eu tentei salvar o mundo Porém que efeito surtiu Fui destruindo tudo Do meu jeito tão sutil Ignorando o plano a minha volta Eu não posso ver que sentiu Falta do melhor que um dia eu fui Falta do que um dia eu pude ser Falhas porque eu tentei ser É sobreviver Pra mim foi sempre sobreter Por isso eu fui perto de te perder Eu sei, eu não sei nada de viver Por isso você sempre vai me priva de sofrer Eu não quero ser mais um grande fardo pra você Mas eu tenho mais coisas pra aprender do que ensina pra você Por isso eu tive medo de estar Por isso eu tive medo de estar só me pôs sozinho na escuridão Me isolei da luz mas ela sempre me mostrou o chão Eu escolhi voar tão livre e você sempre foi meu céu tão livre De nuvens como eu atordoadas Com toda merda que essa vida traz Eu sei que essa vida me deu uma merda a mais Não sei se eu escolhi ou me escolheu Por isso eu nunca sei quando ser eu Me escuta isso é real Amor não é normal Amor não sou normal Eu sei que cê dá voltas e mais voltas Procurando motivos pra ainda estar na minha óbita e Meus desastres te dando motivo pra sair Meu medo de te ver embora te deixa fugir Eu tô vendo o universo descer pelas mãos Juro eu vejo o meu universo todo bem nas minhas mãos Eu me perdi de olhar pra frente com meu coração Minha mente me sabota e enjaula minha evolução Onde eu vejo saída daqui Olhos fechados sem luz Amor eu não sou daqui Eu queria ser sua luz Mas foi tão frio Meu consumo tudo em volta Eu sou tão frio Eu sei que não pensa isso Mas, gente Por isso se vê algum dia Que a vida tem um buraco negro Cara, essas imagens estão muito foda Aquela travada na cadeira básica Some até a voz Ai, acabou-se Direção, claque Vinícius Garcia e Ivan Mendes Direção de fotografia Alexandre Direção de arte, Caio Produção, Tibere Montagem e finalização Vinícius e Ivan Direção e executiva, João Mix e Master, Felipe E é isto Apoio e Estúdio Sala de Estar Cara, eu vou ser muito rápida nos meus comentários E hoje eu prometo que eu vou ser Na verdade eu não prometo Porque eu vou me empolgando E eu nem vejo, entendeu? Mas é o seguinte Primeira coisa Aí no título está escrito Áudio oficial Ou seja, não é um videoclipe Pra mim isso aqui foi melhor do que um videoclipe Entendeu? A maneira que eles fizeram As imagens aí Logo no começo eu já vi que tipo Não era uma foto Era uma imagem em movimento e tal E... O contexto Do... Pra mim é um videoclipe Entendeu? Do vídeo que desenrola aí As imagens de dia De noite Aquelas imagens que o Dudu vai chegando No cantinho ali E aí ele dá uns passos pra trás Tipo aí eles usam Um efeito ali, sabe? E as imagens da cadeira pegando fogo Mas você vê que tem um entardecer Depois está de noite Em outros ângulos Cara, pra mim isso daqui foi melhor que um videoclipe Acho que a música inteira é conectada Em si As ideias Me soa muito como um desabafo E a respeito dessa letra Eu só tenho pra dizer que Dudu eu te entendo E... Eu me identifiquei Da primeira palavra até a última E a minha voz está sumindo Jesus Vamos falar da produção musical? A música pegou mesmo É... A maneira que o Dudu veio cantando Em cima dessa produção musical Me pareceu em várias partes da música Que ele estava quase chorando Entendeu? Quando ele gravou essa música Pela entonação da voz Eu digo isso E logo no começo ali A voz bem rouca Como se... Cara, parece literalmente assim Uma conversa, entendeu? Um desabafo E... Ah velho Eu só tenho pra dizer que é maravilhosa A música é muito, muito boa É... É... Triste, né? Mas eu tenho certeza que assim como eu Muita gente vai se identificar com isso E... Eu acho que a gente... Que nós somos privilegiados Por estar ouvindo tudo isso Entendeu? Porque eu tenho certeza que isso Saiu muito lá do fundo do Dudu Pra ele colocar numa música E deixar todo mundo ouvir É... Não deve ser uma coisa fácil Entendeu? Então eu acho assim que... A gente sente quando a música Sai lá do fundo mesmo Entendeu? Quando é realmente um desabafo E é o que eu sinto nessa E eu me identifiquei muito com a música Só posso dar parabéns É... Eu ouvi duas do álbum até agora Que foi as duas que eu fiz reação Não ouvi mais nenhuma Mas eu indico a ouvir as duas E indico a ouvir todas também Eu tô segurando pra ver se eu faço reação De mais alguma Mas eu já sei que todas vão estar foda Com certeza Entendeu? Eu boto minha mão no fogo Que vai estar foda Até sem ouvir E o que eu falei na primeira Que eu fiz reação Na party que eu fiz reação Sobre a versatilidade do Dudu Quem assistiu o vídeo de reação Vai saber Ouçam essa música E vocês vão entender O que é versatilidade Entendeu? Bem feita Essa aqui é a prova Acabou Acabou Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AguidãoSanderely Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau